Fala galera do Pôquer, beleza mano? Tô gravando aqui rapidinho só pra testar e também pra estudar um pouco o jogo Que dizem que é muito importante você revisar o jogo que você fez Esse jogo é 45 players, 25 centavos, tudo rapidinho só pra final de noite Aí só pra divertir, pra me divertir um pouquinho Então vamos lá, primeira mão eu foldei Foi um outro 8 e vala Já na segunda mão veio um par de 7 que eu resolvi investir Já dei um Raze de 60 Galera apagou Já trinquei o 7 no flop Falei vou administrar um pouquinho, joguei um 20 O botão já deu um Aumentou pra 200 SmallBlind pagou BigBlind também E aí deu, e eu Eu dei call Virou um Rei no turn Check, 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 check 6 no, 6 no, 6 no River Acho que esse call, que eu, a check que eu dei aqui foi fundamental pra, pra galera resolver investir Aumentei pra 500 Deu all in Fold call O cara tinha um par de 5 Eu trinquei Manda pra nós as fichas Aí veio uma sequência de rodados que eu foldei E veio um 8AS que eu resolvi investir também Só, acho que eu dei um call básico Esse limp que é tão criticado, mas Como Tem que desenvolver muito do poker ainda Eu dou esse limp pra não desperdiçar muita ficha Aumentou 60 Eu dei call Virou um Só Mas Noflop Eu decidi Noflop Aumentar Aumentou América Eu decidi Decidi Aumentou Dar um call Do pote Se Neuro aumentou Aumentou Fold Eu dei call 3 Muda muita coisa Cheque, bet, call Virou um 6 agora Não sei se ele tinha um 6 ou não Dei check Ele poderia ter Se ele betasse esses 256 Eu ia Mas não foi Ele levou com dois pares Acontece Na próxima mão eu resolvi jogar também Meio que fala de posição Mais um Masvala Conectado Já aumentei para 120 Aumentaram 210 Dei riso para 200 390 Call Um grande erro é isso Talvez só Desse call seria melhor Aí virou uma dama Bate nada Resolvi Dar call para investir Um 9 Fazendo um flush draw Deu 126 Obviamente eu paguei E ele levou com um par de dama A gente ficou muito pequeno no campeonato Eu né, fiquei muito pequeno E vamos lá 8 e 10 8 e 10 Foldei Veio 10 e as conectado Dei a win Deram call Fold 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 As dama Contra Valas Flop Flop Fiz uma par de 10 9 Zero Uma das fichas são nossas Aí já voltei né De novo Voltei para o jogo 7 e 3 Fold 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 Aze 3 Escrevei Fold Part 2 Fold Dama 3 Fold Rei 3 Fold 8 E dama Força Recebi Dama em 3 mãos seguidas Dama não Desculpa Rei Rei 3 Rei 4 Rei 8 Falei ah não é possível Vou ter que jogar agora né Fui Aumentei Para 80 Apagaram 8 Quase fiz um straight Resolvi investir 80 80 Pegaram Fui o 7 Falei putz Dei call também Um pouquinho Acabou não dando nem nada Essa mão Eu fico pensando Qual que é a probabilidade De De pegar Três Reis Seguidos E tipo Não dá em nada Que foi o que aconteceu Onde ele foi A gente não viu as cartas O cara deu hard Vamos para a próxima Quarta Mão Seguida Com Rei Que puta Vamos agora né Cara Aumentei para 400 O Nilson pagou 4 2 E 10 Essa é uma mão Bem perigosa Check Dei a win Ele deu call Ele deu com Dama 8 Rei 8 Desculpa Aí a gente só ficou bem lá Aí acabamos splitando O pote Assim é Aí vem um Asi Valete Decidindo jogar Já vintei para 400 O Nilson de novo Veio para cima Uma dama Flop que não ajudou muito Check Check Oito Dei a win Que escreveu check Talvez não tenha ativo nada Oito Mal que não muda muita coisa Ele deu call Aí vamo ver que a gente vai dar Aí vem um 7 Acho que eu ganhei como Carta maior Né Para de 7 Como massa No spot Tô dando certo Aí lá vem o 1 7 e 9 Que eu foldei Vem um 3 e Vala Desculpa Desculpa Vamos ver que aconteceu 120 Agora deu call 120 Check Já trinquei logo de cara Minha segunda trinca A gente trinca de 7 7 logo na segunda mão Agora de novo Paguei O cara deu a win Fold Que eu tive que pagar O cara veio com Um Rei vala Também Acabando nesse momento Já tava mais pra ele Do que pra mim E Bateu um 3 Fazendo um belo De um full house Manda as ficha Pra nós Vou parar o vídeo aqui Pra dar continuidade Depois Tchau 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 Tchau